Paulão, você pode ficar pras notícias? Como é que você tá de tempo? Não, eu tô tranquilo. Bora lá, bora lá. Vamos ver essas notícias aí. Vamos pras notícias aqui, que é bastante importante. Aliás, falando da Monique, ela vai fazer uma maratona muito legal, gente, que eu queria convidar pra vocês. Bem lembrado. Maratona do Outubro Rosa, ela superou um câncer de mama, gente. Foi o primeiro jornalista a conversar com ela sobre isso. E ela vai fazer o especial do Resident Evil Database, inclusive jogando o Separate Ways. Adorei, eu vou ler a notinha dela. Eu estava muito ansiosa pra confirmar isso aqui com vocês. Vem aí a nossa primeira maratona do Outubro Rosa do Resident Evil Database. Já fiz conteúdo do Outubro Rosa no passado, mas agora, como paciente oncológico, é a primeira vez. Eu conto com a presença de vocês lá. Vai ser no dia 28 de outubro, a partir das 13 horas, a 1 da tarde, no canal do Resident Evil Database. Sobre mim, meu nome é Monique Alves. A Monique, tenho 38 anos, moro atualmente em Curitiba, Paraná. Em 2022, eu recebi um diagnóstico de um câncer de mama triplo negativo em estágio inicial. E finalizei o meu tratamento no meio de 2023. Passei por quimioterapia, imunoterapia e radioterapia. E também foi submetida a uma cirurgia de adenomastectomia. Isso, que é retirada dos seios. Bilateral e reconstrução. Segundo o site oficial da Pfizer Brasil, câncer de mama é o tipo de câncer mais comum entre mulheres no Brasil e no mundo. Assim como outros tipos, ele é resultante de uma disfunção celular, que faz com que determinadas células, nosso corpo, crescerem e se multiplicarem desordenadamente, formando um tumor. Cerca de 95% dos casos de câncer de mama diagnosticados no início têm chance de cura. Neste outubro, Rosa, em parceria com a Amiga... Amigas das Mamas... Tá difícil hoje, desculpa, gente. Eu quero conscientizar as mulheres gamers, e os homens também, por que não, a respeito da importância do diagnóstico precoce de câncer de mama. Assim como descobrir que estava com câncer, prometi no canal do YouTube que faria uma live de 24 horas quando estivesse curada. E por que não cumprir uma promessa e poder ajudar quem precisa. Aí tem sobre a Associação Amigas da Mama. Ela foi fundada em agosto de 2001, e aí tem o CNPJ na tela, através da união de mulheres que vivenciaram câncer de mama e que se conheceram através do convívio durante o tratamento contra a doença. Hoje as voluntárias se revertem à experiência que tiveram com a doença em prol das outras mulheres que estão enfrentando a mesma situação e que precisam de apoio para que possam enfrentar a doença com mais força. Trata-se de uma entidade de assistência social sem fins lucrativos que visa prestar serviços sócio-assistenciais gratuitos e de acolhimento. A AMA não visa lucro, aplica integralmente os recursos arrecadados em sua manutenção e funcionamento dos serviços sócios assistenciais gratuitos. A associação não remunera nem concede vantagens e benefícios a qualquer título para seus membros, diretores, conselheiros, colaboradores ou equivalentes. Para manutenção disponibiliza alguns trabalhos, tais como palestras, mostra fotográfica, apresentação do coral, realiza jantares beneficientes, bazares, aceita também doações de materiais diversos sob consulta, corte de cabelo, especificações sob consulta, valores em espécie e doação de nota fiscal sem CPF. Temos o projeto Crie Mais Um e Doe, onde aceitamos doação de peças de aterzanato que farão parte dos bazares realizados durante o ano. Alguns dos serviços sócios assistenciais gratuitos da AMA, empréstimos de perucas que são fabricadas pela AMA, a partir da doação de cortes de cabelo, fabricamos e doamos prótese, mamara externa lavável, portas dreno, almofada conforto, efetuamos doações de lenços, turbantes, cajecóis, gorros, chapéus, etc. Fazemos através de advogadas voluntárias o encaminhamento jurídico, assim como apoio psicológico realizado por psicólogas. Mensalmente temos reuniões com assistidas e voluntárias, em conjunto com um profissional convidado pelo Conselho Científico, que é formado também de duas médicas oncológicas e pelo grupo de advogadas voluntárias da AMA, onde são abordados temas como garantia e defesa dos direitos do paciente oncológico, bem como os direitos da mulher. Realizamos atividades de artesanato através de um projeto Arteama, coral, autoimagem, reiki, entre outros. E temos dremanagem linfática para o membro superior com linfedema, realizada por fisioterapeutas voluntárias especializadas na área. E aí tem o telefone e os endereços na tela. O que você acha, Paulão? Eu acho demais. Eu acho muito legal. Para o mês de outubro rosa que a gente está chegando agora no último mês, a gente não pode ficar sem esse lembrete, sem esse aviso que fica claro. Nós somos homens nos nossos 30 anos também, e a gente também não só está sujeito a isso, como tem que levar isso, usar a mídia dos games para poder repercutir essa mensagem de uma forma muito interessante e muito necessária para conscientizar a população, para lembrar o povo de que você precisa se consultar com frequência, você não pode deixar isso passar. Não é porque você não está sentindo nada que você não tem nada. Eu acho que pegando a base de fãs de Resident Evil, pegando a audiência da Moni, é um puta de um projeto legal. Ela que, no passado, até mesmo antes do Resident Evil Database, já estava trabalhando como porta-voz para o público feminino. Eu não lembro, ela foi parte do Girls of War? Foi, foi. Nossa senhora, é fazer... Fez o RPG das minas, ela fez um monte de coisa. Exato. E, enfim, que vale para um... Eu não lembro... Acho que é novembro azul para os homens, para o exame de toque. Exame de toque, deixa eu ver qual que é o mês. É, eu estou perdido aqui nos meses. Era setembro amarelo, outubro rosa, novembro azul, certo? Uhum. Deixa eu ver aqui. Toque retal. Novembro azul. É, então. Mas, pô, por mais influenciadores que... Consigam veicular isso dentro do seu canal, pela sua audiência. Mesmo porque é serviço público, né, gente? É uma coisa muito importante, assim, com todos os problemas que os criadores de conteúdo enfrentam, né? A gente enfrenta o problema do algoritmo, de financiamento. E é legal, como serviço público, eu acho sensacional lives solidárias para entregar comida para pessoas necessitadas. E aí, no caso da Monique, uma doença que precisa ser melhor conscientizada, que existe muito preconceito. A frase que ela me falou, inclusive, na entrevista é isso. O câncer não é uma sentença de morte, é uma doença tratável. Uhum. Ainda mais se você faz check-ups periódicos. A Iniciativa Inspiração falou aqui, adoro o conteúdo da Monique, e a história dela é motivadora. Como ela já jogava a galera do canal, acompanhou todo o processo, vi algumas durante a químio. Eu também acompanhei. Na verdade, acompanhei porque nós trabalhamos juntos. A Monique é uma das parceiras do nosso programa aqui com vocês, galera. Vamos, então, para algumas notícias, Paulão? Bora lá. Eu vou fazer o giro, e aí depois você dá as suas impressões. Vamos lá.